Música Sabia que tem um estudo da Word at Work que fala que uma em cada três pessoas se sentem mal pagas? E pensando nisso, até a Bíblia fala de remuneração, né? Tem uma parábola que fala de um proprietário de uma vinha que saiu um dia para contratar trabalhadores E logo pela manhã ele saiu, contratou um grupo deles e falou assim, olha, eu vou pagar um denário, né? Era o dinheiro por um dia de trabalho E no meio dia, mais ou menos, ele saiu de novo, contratou mais um grupo e combinou o mesmo pagamento E no final do dia, quase cinco horas, ele chamou mais um grupo e combinou também, um denário E quando o expediente acabou, ele chamou todo mundo e falou assim, olha, eu vou pagar vocês E quando ele entregou a mesma quantidade de dinheiro para todo mundo, o primeiro grupo se indignou, né? Falou, como assim? Não é justo? Eles se sentiram mal pagos E o proprietário da vinha disse, não, o justo é o combinado Eu acertei com vocês que eu ia pagar essa quantidade de dinheiro e eu estou pagando E sabe que pensando nisso, é muito fácil a gente relacionar com o que acontece hoje em dia nas empresas, né? Esse sentimento de mal pago sempre existiu E a gente sempre precisa lidar com esse sentimento Porque é como um ser humano, a gente se compara com as pessoas Daí eu separei três dicas para ajudar as empresas a lidarem com essa situação, né? A primeira é explicar como o pagamento é determinado Então qual é a regra do jogo? Tem que deixar isso claro A segunda é o que é um pagamento justo De repente, nesse caso, até cabe um treinamento ou um curso sobre o mercado de salários Como os salários são determinados, o que é uma política de remuneração E em terceiro lugar é como a empresa se posiciona Como ela vê o mercado de salários? Como ela se posiciona diante dele? O que ela vê como justiça? Como ela entende esse assunto? Você com certeza vai passar por uma situação assim na sua empresa E vocês também Então pessoal, anotem as dicas aí e segue a carreira para mais conteúdo Até mais!